Olá pessoal, como vocês estão? Espero muito que estejam todos bem. A Receitas da Cate hoje estará fazendo com vocês um maravilhoso escondidinho de calabresa toscana com batata. Fácil, rápido e muito delicioso. E vamos ao passo a passo. A primeira coisa a fazer é colocar 7 batatas para cozinhar. Aqui eu estou cozinhando elas no vapor. E coloquei também 6 calabresas toscana para dar uma ferventada. Quando ferventamos a calabresa, facilita na hora de tirar a película que envolve ela. Feito isso, vamos cortar em pedaços pequenos todas elas. Já estão todas cortadinhas. Agora vamos fazer nosso recheio. Na panela coloquei uma colher de sopa de banho de porco, mas vocês podem estar utilizando o óleo da preferência de vocês. Em seguida, uma cebola pequena picadinha e duas pimentas de cheiro. E deixar dourar por 2 minutos. Agora venho com as calabresas e deixar rechear, juntamente com a cebola e a pimenta de cheiro, por mais 2 minutos. Colocar uma colher de chá de sal e meia colher de chá de cominho. Um tomate grande picadinho e salsa a gosto. Colocar meio sachê de molho pronto. Deixar refogar por 5 minutos e após desligar o fogo. As batatas já cozinharam. Agora vou amassá-las muito bem para poder fazer o nosso purê. Na panela, colocar uma colher cheia de manteiga ou margarina e a metade de uma cebola. Deixar dourar por 2 minutinhos. Em seguida, venho com todas as batatas amassadas, colocar uma xícara de leite, meia colher de chá de cominho e meia colher de chá de sal. Misturar tudo e deixar até virar totalmente um purê. E aí estará pronto. Misturar tudo e deixar até virar totalmente um purê. Primeiramente, vamos colocar o purê de batata. Espalhar por todo o refratário. E em seguida, o recheio de calabresa. Colocar também queijo mussarela. Depois, o restante do purê. E queijo mussarela novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Finalizar com salsinha, cobrir com papel alumínio e levar para o forno a 200 graus por 20 minutos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, espero que tenham gostado Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e parentes nas suas redes sociais Quem ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para que cheguem todas as minhas notificações E até o próximo vídeo, tchau tchau, beijão Legenda Adriana Zanotto